Música Fala galerinha do Youtube! Brincadeiras à parte galera! Pessoal, mais um vídeo aula pra vocês Pra as amantes de Zumba aí que amam as músicas latinas Hoje nossa aula tá bem bacana pra se divertir, dançar e suar bastante Lembrando aí pra curtir e compartilhar nossos vídeos Todas as atividades que estão acontecendo pela Secretaria de Esporte, pela Esmelte Dos outros profissionais Lembrando vocês aí também pra que se cuidem Continuem em casa, fazendo os exercícios Cuidando de vocês e da sua família Beleza? Vamos dançar mais um pouquinho E chega o pau! Arraste os móveis de casa e vamos suar! Música E é que a minha vida sempre tem de ver Aquel que dá a vida por uma señal Que diga que o coração é difícil e sincero Que diga que essa chica não lhe vai apoiar E não é só isso eu É? Não é só eu Minha vida só eu Música Por isso quando me pregunto como contemor Me tiro na minha vida e me esmai com a dor Porque nadie sabe que eu tenho uma maldição Que sempre me rompe o coração, e o teu amor saiu Prefiro ir ao saiu Por isso não tem amor, se rompe sempre o coração E te rouba a felicidade E na realidade você merece esta canção Não se merece a minha intenção Eu decidi viver feliz Para não sufrir quando assim me senta E é de verdade que estou perdendo a razão E não, não creas que eu estou E porque eu quero que me diga Eu já de todas maneras Começo caer a cantar, historias pasarelas Agora seré feliz, amor te espera E não sei nem qual que era E só de demais, não caminou por mim E não se merece a minha intenção E não se merece a canção Não se merece a minha intenção Eu decidi viver feliz E não se merece a canção E não se merece a canção E é de verdade que estou perdendo a razão E não, não se merece a canção Por isso quando me perguntam como vou de amor Me tiro a minha mirada e me esma com a luz Porque ninguém sabe que eu tenho uma maldição Que sempre me rompe no coração E não tem bom, não sei eu Previ-le, não sei eu Previ-le, não sei eu Previ 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.